Olha, já faz um certo tempo que eu venho procurando um bebedouro de água quente. Particularmente, eu gosto muito de chá, um cafezinho rápido, mesmo você pode querer esquentar água pra outra coisa, né? E me parece uma opção boa, que o próprio bebedouro, além da água natural gelada, tem água quente. Diferente do bebedouro tradicional, com água gelada natural apenas. Se você quiser beber um chá, por exemplo, a maior parte das pessoas usam o método tradicional de aquecer água no fogão. Ou mesmo usam micro-ondas pra isso. Mas se você gosta de um produto bem completo, você tem a possibilidade de comprar um bebedouro com sistema de resfriamento eletrônico que disponibiliza água gelada, água fria, além da água quente. Ah, e aliás, ela sai bem quente. Além de serem completos, esses bebedouros têm suporte pra perfuração do garrafão de água. Ou seja, você não precisa tirar o lacre, o que evita contaminação e desperdício. Basta você fazer uma limpeza, tá tudo perfeito. A bandeja coletora também é removível, facilitando o manuseio e higienização. Ou melhor, é um bebedouro bem completo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas pra você que está procurando um bebedouro novo, mesmo que é trocar o de casa ou do escritório. Olha, sempre que eu decidia beber um chá, por exemplo, eu usava o micro-ondas. Mas eu percebi que ao esquentar a água dentro do micro-ondas, acontece um efeito das micro-ondas nas moléculas de água. Isso faz com que a água superaqueça a uma temperatura superior à de ebulição. E com isso, a água aquecida a uma temperatura superior a 100 graus, atinge um estado metastável. Que ao ser perturbado por uma adição de um pó de café ou um saquinho de chá, pode resultar em pequenas explosões internas e provocar queimaduras com aqueles salpicos de água. Quente. E bem quente, né? O micro-ondas fica quente demais. A utilização do micro-ondas pra aquecimento de água e outros líquidos pode resultar em um fenômeno chamado erupção de fervura atrasada. Ou seja, ao contrário do que ocorre quando aquecemos a água no fogão, no forno micro-ondas a água se aquece por igual, sem aquela formação de bolhas, que é característica da fervura. A água, apesar da ausência de bolhas, está em uma temperatura de ebulição. São 100 graus, e a entrar em contato com a temperatura externa pode provocar respingos. Então, pra evitar certos inconvenientes, eu resolvi procurar um bebedouro que tivesse água quente. Ou melhor, água natural, quente e gelada. Eu percebi que no mercado existem várias opções de bebedouros com essa característica, produtos com preços diferentes. Então, eu preparei uma listinha das melhores opções, além, claro, da opção que eu escolhi, né? Ó, que é esse aqui. Acompanha comigo. Esse bebedouro conta com água natural, quente e gelada. Aqui na parte de trás, vem com sistema de resfriamento por compressor e tem uma capacidade de refrigeração de 1,3 litros por hora. Honestamente, aqui em casa, pra 4 pessoas, é mais que suficiente. A temperatura da água gelada está sempre entre 6 e 12 graus. Já, meu amigo, a temperatura da água quente varia entre 80 e 85 graus. É super suficiente, tá? Tá bom? Bom, outra característica desses bebedouros é que eles contam com um perfurador de lacre do galão, de água. Então, não necessita retirar a tampa do garrafão pra instalar no bebedouro. E eu confesso que é bem melhor assim, né? Fica mais higiênico. E o vazão da água gelada é de 2 litros por minuto. O vazão da água quente também são 2 litros de água por minuto e 2,5 pra água natural. Ele usa o gás refrigerante R134A, que não contém CFC, tá? E eu encontrei marcas como Filco, Consul, Electrolux, entre outras. Por isso que eu resolvi fazer a listinha, trazer pra você e mostrar, claro, esse que eu comprei. Comprei pelo preço, tá? Mas aí pode ficar uma pergunta, Jeff, qual o consumo de um bebedouro eletrônico ligado 24 horas por dia? Não vai ficar caro na conta de luz? Olha, eu precisaria de um wattímetro pra fazer essa medição. Mas pesquisando um pouquinho, eu encontrei, sabe, uma média que é de aproximadamente 6 a 10 kW mês. Ou seja, 5 a 7 reais na conta de luz. Não é caro, dá pra deixar ligado aí às 24 horas e você sempre vai ter água natural, gelada e quente pra aquele chazinho no final da noite. Bom, pelo menos eu curto, tá, gente? Não sei se você curte, né? Mas eu acho que é bom. Olha, me conta o que você achou dessa opção. Eu gostei, tô super satisfeito, inclusive. E a gente se vê então, olha, como sempre no próximo vídeo. Dúvidas você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Aproveita, me segue no Instagram e também no canal jtms.com, onde você acompanha todas as novidades do canal assim que elas chegam por aqui. E a gente se vê depois. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti